Cinco canais, pouca interatividade, etc. E essas crianças hoje que já nascem com isso, elas já têm uma forma de compreender o mundo totalmente diferente porque elas já estão consumindo histórias segundo as premissas que a gente vai ver um pouco lá na frente. E por fim, aqui para falar para o Luiz Luziano, eu também falei que foi num período de muitas mudanças. Mas será que está tendo tanta mudança assim, realmente, de verdade? Então, se a gente olhar o mundo como a gente conhece hoje, eu diria sim, se não usamos iPhones, smartphones, aplicativos, o Luiz Lula é o presidente, mas há pouco tempo atrás não era exatamente assim. É bem diferente do Luiz Lula. É aquela coisa que em lançamento à época, o presidente Lula também não era uma figura tão responsável. Bom, agora finalmente acabou na segunda. Mas eu vim falar que ele tem desde a internet, que eu estou falando de Jesus Cristo, de dinossauro, de anossauro, não, de Pleistoceno, de mamíferos, de tigrentes, sabe? E agora finalmente a gente pode olhar os três elementos que eu considero que são os elementos que mudam profundamente nesse meio, e se a gente concordar com uma turma, deveria mudar a forma que a gente é contra essas histórias na internet. Então a primeira delas é o mouse, que permite a interatividade. Mas alguém vai levantar e falar assim, peraí, o mouse, qual é a diferença do mouse com o controle em a moto? Então se a gente olhar o controle em a moto, que é o que a gente conhece na televisão e o mouse, eles são totalmente diferentes. O controle em a moto, quando você está vendo televisão, você não gostou do canal, você clica, você clica, e quando você gostou do conteúdo, você para, larga o controle em a moto e fica recostado no seu sofá vendo televisão. Quando a gente olha para a situação do mouse, é diferente. Você está gostando do conteúdo, você está clicando, você está clicando, você está clicando, quando você não gostou do conteúdo, você larga o mouse, digita o My Edge, o computador faz qualquer outra coisa. Mas a experiência do computador, eu fiz um posto nos Estados Unidos alguns meses atrás, e ela faz a comparação de uma experiência recostada da experiência da televisão versus uma experiência inclinada do computador com uma experiência muito mais ativa. O que isso significa na prática para o contar de histórias? Na prática significa que o usuário está no controle e decide os níveis e direções da imersão que ele deseja. Então o que isso significa na prática? Trabalhar no Globo Esporte, eu vou citar muitos exemplos daquele futebol que dá que não se chama estreno. Ontem teve a... o jogo do Palmeiras, dos 96 anos, que o Palmeiras perdeu. Teve o jogo do Santos, em que o Paulo Henrique Ganso, já que é, a gente não reparou, mas o Paulo Henrique Ganso saiu naquela técnica, porque o Paulo Henrique Ganso se confundiu. Quando você vai ver o Globo Esporte na televisão, ou o programa esportivo da Record, ou de qualquer televisão, o que vai acontecer? Um editor qualquer decidiu que a condução do Paulo Henrique Ganso é mais importante, ou o jogo do Palmeiras é mais importante. Dentro do eixo da história, de contar essa história da derrota do Palmeiras no seu aniversário, ele vai chegar e fala assim, isso aqui vale dois minutos da minha grade e o foco dessa narrativa vai ser no Marcos, que está fazendo 500 anos ou qualquer outra coisa que o cara imagina. Ele empacota esse conteúdo, ele produz esse conteúdo, e esse conteúdo vai igual para todo mundo. Na internet, isso é totalmente diferente, porque eu posso querer consumir 10 horas nesse jogo o chamejo no negócio de futebol, que é consumir só um minuto, só de quanto é que for o resultado. O Jacques, que é um cara que gosta muito de arbitragem, vai querer ver se teve problemas de arbitragem, se não foi. O Marco Lúcio, que é um cara que gosta de história, vai querer saber toda a história do Palmeiras, já que era 96 anos, enfim. Como você não está limitado pela grade ou pelo número de folhas de um caderno de jornal, você pode virtualmente oferecer infinitas, formas de aprofundamento e direções nesse conteúdo, nessa história que você quer contar. E o usuário que vai decidir para que nível que ele vai se aprofundar, qual o tempo que ele vai investir para consumir essa história. Então, isso é uma mudança para trás, com relação a TV e a tecnologia de mídia tradicional. Outra grande diferença que a gente fez quando a gente está trabalhando em mídia digital, eu coloquei aqui o chip, o posto, que faltou também o HD, qualquer coisa, que é a capacidade de um computador ter de armazenar e processar dados. Então, se a gente for olhar o que o computador é para fazer conta para guardar informação, recuperar informação, é uma extensão do lápis ou de qualquer coisa que a gente usa para fazer conta. Então, é muito interessante. Mas será que a gente está falando de TV digital, será que só o computador que tem isso? se a gente olhar a produção de conteúdo desde os monges com pistas antes de Gutenberg, que eram aqueles caras que desenhavam um livro e iam escrevendo com aquela paligrafia, aqueles livros lindos que a gente vê quando vai no Vaticano, seja naquela redação de jornal que o Passol ali antiga com um monte de gente, seja na nossa super sofisticada ilha de edição em HD, gráficos 3D, qual é a característica principal? Em todos esses meios, o conteúdo que é apresentado ao usuário é um conteúdo que um ser humano foi lá e produziu ele exatamente como isso. Antigamente era um monge popista, era só com uma pena e tinta e uma folha de papel. Hoje em dia o cara tem computadores, tem um monte de coisa, mas no fim, aquela matéria que ele vai ver na televisão no Globo Esporte, no Globo Esporte TV, na Rede Record, foi um cara que chegou e olhou cada trecho de vídeo que ele vai colocar, montou, foi dizer como é que esse vídeo vai transitar para outro vídeo, qual o áudio que vai para o sistema. Então, 100% desse conteúdo foi produzido artesanalmente. Então, quando você olha isso na dinâmica de empresa de mídia, você olha o jornalista chefe, seja qualquer mídia dessas tradicional, ele tem que montar artesanalmente esse conteúdo, o que limita a capacidade dele de produção de conteúdo a um nível X, o que não é um problema para a mídia tradicional. Como a gente viu, a mídia tradicional tem limitações físicas de visão de tempo, isso não é um problema. Então, não adianta a Rede Record ou a TV Clube, quando tem seu jornal de 15 minutos de esporte, não adianta ela ter uma capacidade de produzir 10 horas de conteúdo porque ela não tem grade para colocar isso. Então, ela vai estar sempre limitada naqueles 15 minutos. Então, essa dinâmica aqui não é um problema. Mas, se for verdade, quando a gente falou de internet, que a gente quer pegar o cara que quer gastar um minuto, quer gastar uma hora, o cara tem 5 horas vendo aquela história, isso é um problema. Porque, se você quiser fazer uma enormidade de conteúdo para colocar todas as dimensões possíveis que qualquer usuário pode imaginar, você teria que replicar essa estrutura humana de produção de conteúdo artesanal ad infinito e você teria um aumento de custo que não teria econômico e justificado. Quando a gente olha quando a gente está num suporte digital, a gente pode reconstruir aplicações, a gente entende que, se a gente for esperto o suficiente em organizar esse conteúdo ou anotar ele com metadatos corretos e construir aplicações, então, a capacidade que a máquina tem de pegar esse conteúdo produzido e multiplicar ele em outras dimensões, a gente vai ver um pouquinho lá na frente como é que isso pode acontecer, você tem uma capacidade muito mais inteligente de organizar esse conteúdo, de contar essas suas histórias. Então, como é que isso acontece na prática? E aí você sai do paradigma de produção artesanal de conteúdo para uma produção e edição informatizada de conteúdo e da mesma forma que o sistema financeiro conseguiu construir produtos muito mais complexos e sofisticados por causa por causa que eles estão usando o computador versus os campos do século XIX ou menos do começo do século XX que conseguiram, será que a gente não consegue fazer isso com o conteúdo? Então, por como é que a gente entende que isso acontece? Então, assim, que é uma das grandes tendências que a gente tem que é a Web Semant, que foi falada, você tem as entidades todas, são os árbitros, são os campeonatos, são os times de futebol, são os jogadores, e você tem diversos tipos de conteúdo que esses jornalistas e seres humanos estão produzindo, sejam eles textos, sejam eles vídeos, sejam eles dados brutos, na escala, por exemplo, estatística, e se você jogar isso dentro da Web Semant, você consegue ter um processo de edição daquele conteúdo hoje, que é o conteúdo que eu fiz sobre o Jornal do Palmeiras, que eu tenho confinado uma editoria, eu posso pegar todas as histórias que a gente construiu, associar os árbitros desse jogo, associar aos times, aos campeonatos,